Oi meninas, hoje vou mostrar para vocês a nova cadeirinha da Alice, é este modelinho aqui. A Alice já tem uma cadeirinha, como eu mostrei no vídeo do quartinho dela, mas é um modelo diferente, eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. E este aqui eu acabei de comprar, então é da marca Fishing Price, ele tem dois modos de brincar, para crianças de 0 a 3 e a partir dos 3 meses. Então como a Alice completou 3 mesinhos, ela já pode brincar das duas formas, né? Eu gostei desse brinquedo por causa da parte de interação, eu vou montar ela e vou mostrar para vocês. E eu achei essa cor lindíssima, esse azul aqui, lindo, lindo, lindo. Então, vou montar ela para vocês. Então, eu tirei ela de dentro da caixa, ela veio assim, toda desmontada, manual de instrução. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. E aqui estão as peças dela, então. Olha que cor linda. Eu vou montar ela, então, para vocês verem. Depois eu mostro de novo. Então, meninas, ficou assim a cadeirinha montada, foi bem fácil de montar. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é assim. Aqui é a parte onde tem um espelhinho, os brinquedinhos ficam desse lado. Eu posso trocar o lado para ela brincar, ela pode brincar tanto de um lado como do outro. E essa é a parte colorida, então, eu vou mostrar para vocês o que ela faz. Então, toda vez que a Alice mexer nesse aqui do meio, vai dar uma melodia. E eu também tenho um modo de ficar tocando musiquinha. Aí, nesse modo, eu posso botar no modo que ela toca a melodia só quando a Alice mexer. No leãozinho, e essa aqui fica tocando musiquinha direto. Aí, tem essa folhinha também, com textura diferenciada. Tem esse aqui que faz barulhinho. E aqui está o botãozinho que liga ela ao vibrar. Então, eu amei essa cadeirinha. A Alice já tem uma, que é diferente, vou mostrar para vocês. Esse é o outro modelo. Mas, eu gostei muito, quando eu vi esse modelo, eu gostei muito, porque eu achei bem legal para ela interagir. E olha só, gente. Agora, vai trocar a música. Ó, desligou. E começa de novo. Achei bem legal essa parte aí, para ela poder interagir e brincar, né? Então, aqui é o cintinho simplesinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nova cadeirinha da minha princesa. Um super beijo. Oi, filha. Gostou do seu brinquedo, filha? Oi, Alice. Oi, bebê mamãe. Oi, bebê mamãe. Oi, bebê mamãe. Oi, bebê mamãe. Ó, filha Que lindo o seu brinquedo novo, filha Vai pegar, filha Pega, filha Pega Que lindo, amor, seu brinquedo Que lindo o seu brinquedo, Alice Ó Ó